O cara aqui tá devorando a carcaça do próprio filho, velho! E estamos aqui para o segundo episódio do Pyro Raptor. Agora que a gente já tá adulto, o Alossauro ainda tá cruzando ali. E eu tô com sede. Tá, ele deitou ali, ó. Beleza, vou fazer o seguinte. Vamos deixar essa tropa aqui e vamos catar água. Que é nessa direção. Depois a gente volta e tenta pegar pra nós a carcaça. Não sei se a gente vai conseguir, né? Mas bora pegar a água aqui antes. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Acabamos de chegar no lago do Espinossauro aqui. Vamos tomar uma água. Perfeito. Enquanto isso a gente fica olhando pra ele. E também olhando pros lados porque, né, vai saber. E eu acho que é uma boa ideia a gente voltar lá e tomar a carcaça de volta pra nós. Ó, o Espinossauro tá gritando ali. Vamos lá. Pelo menos encher até uns 90%. Já tá valendo. E ficar olhando aqui, né? Claro, óbvio. Tá, ele tá deitadão ali, mas eu acho que ele não vai ficar de boa ali, eu acho, na verdade. Então vamos aproveitar e tomar água. Ó, o outro mandando amizade ali pro Espinossauro. E esse aqui tá brincando, ó. Ó, não brinca. É o Espinossauro, velho. Vou mandar uma amizade também. Aí, mais uma. Eita nossa, o Espinossauro acabou de gritar de lá de cima. E tem um pequenininho aqui, ó. Beleza. Vou correr pro meio do mato, recuperar e depois voltar lá pro Tiranossauro Rex. Eu tô escutando vários Espinoss pra tudo quanto é lado. Pelo que parece, galera, o Tiranossauro Rex abandonou a carcaça. Muito bom. Vai dar pra gente se alimentar aqui junto com os outros familiares. Ó, perfeito. Aí vão comer. Eu achei que ia ter uma batalha frenética aqui, né? Mas, pelo visto, não. Saiu alguns filhotinhos aqui. Ó, tá vindo mais filhote. Vou ficar olhando pro lado porque da última vez tinha um Alossauro. Ó, tô mandando ameaça. Ah, aquele ali não é nosso. Ih, rapaz. Esse aqui não é nosso filhote. Ele tá mordendo ali, ó. Briga de filhote. Tá expulsando, ó. Ó. Que isso? Ó. Vai pra lá. Isso aí, ó. A gente já tá expulsando e o cara... O cara atacou o nosso filhote, velho. Que isso? Ah, não. Nem precisou morder ele, né? Foi eliminado já. Fez muito bem. Acabamos de ter uma visitinha aqui, ó. De um giganotossauro. E ele tá vindo pra cá bolado. Talvez ele queira a nossa carcaça. Será que a gente protege ela pelo menos um pouco? Vou ficar mandando ameaça. Vamos ter uma luta aqui, ó. Ó. Um já gritou. Ó, mandou socorro. É, os Pyro estão recuando. Beleza. Beleza, né? Já que eles estão recuando, vamos recuar aqui. Aí, já mandei mais um socorro. Olha só. Comendo a nossa carcaça que a gente caçou. Na maior adrenalina. Mas não tem muito o que fazer, né? Vamos só aceitar aqui. Parece que tem uma galera cansada no nosso time. E a gente também não tá com tantos adultos pra lutar contra um giganotossauro completo. Dessa vez, os Pyro Raptores tiveram a pior. E estamos avançando aqui a toda velocidade, indo em direção às docas. Que é bem aqui na frente. Eu tô com um pouco de sede, mas qualquer coisa a gente... Minha nossa, o Carnotauro veio do nada. Que isso, véi? Tá tranquilo, socorro. Vou pular, vou pular. Ai! Consegui pular, beleza. Tô atrás aqui. Vou pegar esse Carnotauro agora, baby. Tô colado nele, mas vou correr pro meio do mato que é melhor. Socorro! Aí, consegui fugir. Nossa, velho. Vamos correr aqui mais pra esquerda. E se esconder bem. O bom é que eu tô com um desagramento, então dá pra fugir. Aí, ó. Eu acho que aqui é assim. Beleza. Caraca, eu nem vi o bicho, velho. Aí, pronto. Deitar aqui e recuperar. Deixa eu ver como é que eu tô. 2,2. Tá, tranquilo. Dá pra recuperar de boa. Acabou de passar os dois Carnotauros bem em cima de mim aqui. Tô escondidão ainda. 0,7 agora? Aqui, 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 aqui. Toma, mordi. Eita, nossa. Passei pelo Carnot. Olha o Carnot ali, ó. Nossa, tô sangrando ainda. Ai, ai, ai. Nossa, galera. Aí, acabou o sugramento. Perfeito. Vambora. Vamos agachar aqui. Tentar pegar um impulso e se afastar. Aí, ó. Beleza. Agora é só sair correndo. Estamos aqui chegando perto da Doca agora. Pelo menos vai ser um lugar seguro pra gente poder se recuperar um pouco. Aí, ó. Chegamos aqui. Já saltamos. E, ó. Vamos saltar de novo. Perfeito. Ae, galera. Agora sim a gente tá safe. Muito bom. Vamos ficar recuperando aqui. Daqui a pouco a gente vai tomar água. 37, 58, 22, 23, na verdade. Sinistro, galera. Sério. A gente não é um povo civilizado. Vocês sabem disso. A gente não é. Estamos aqui na Doca agora. Chegou um Anquilosauro bolado. E o mesmo Carnotauro que tava atacando a gente. E olha só. Só sobreviveu eu e o Manolo aqui do lado. Vamos pegar aquele Carnotauro ali. Eita, nossa. Do nada chegou um Carnotauro correndo, velho. Mó aleatório do nada. E tá vindo também outros Carnotauro. Ih, rapaz. Tem vários Carno agora. Nossa, acho que deu ruim, galera. Não vai dar pra gente tentar caçar pelo menos aquele Carninho ali, ó. Será que eles vão caçar o Anki? Pode ser, ó. O Anki... Não sei se ele tá machucado, mas acho que não. Ó, o Anki tá ameaçando os Carnotauros. Tem um Carno ali que tá... Loucão, correndo. Vou tentar pegar o Carnotauro. Opa! Não é que ele veio aqui, velho? Ih, chegou mó galera, velho. Nossa! Não, corre, corre, corre. Caraca, velho. Ó, foi pra lá. Beleza, tem esse azul aqui, ó. Nossa, veio todo mundo escondido aqui pra nos pegar. Ih, galera, eles foram pra cima de um filhote ali, ó. Nossa! E agora? O que a gente vai fazer? Será que a gente caça o filhote? Eu acho que seria bom caçar o filhote porque eu tô ficando com muita fome. Sério. Vamos descer aqui, ó. Pegar toda a velocidade. Vamos correr. Não, não deu. Opa! Não, 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 não. Nossa, fui mordido. Corre, corre, corre. Aí, pronto. Beleza. Me salvei. Caraca, galera, na moral. Eu não acredito que o cara fez uma trap. Bom, eu já sabia que eles estavam escondidos aí, né? Mas meu objetivo era pegar o pequenininho e aí a gente ia ter uma carcaça, né? Mas infelizmente não deu certo. Ó, 3,2 agora. Galera, tem o filhotinho desse erato aqui, ó. Ó ele. Toma, eliminado. Beleza. Aê! E o Carnotauri ficou preso ainda. Vou ameaçar. Aí, mandando ameaça. Será que eles vão ficar com a carcaça agora que tem uma carcaça de cerato ali? Acho que sim, né, galera? Vamos ficar deitado. E qualquer coisa a gente desce e come, se alimenta. Ainda bem que o nosso companheiro caçou, né? E infelizmente de todos aqueles Pyro Raptores só sobrou nós. Sinistro. Ih, olha lá, os Carnotauri estão indo embora agora. Maravilha. E chegou o Tiranossauro Rex ali e deitou. Vamos se alimentar aqui da carcaça do Ceratossauro. E o Anki se levantou e acho que vai embora agora. Vamos comer aqui, ó. Bom, felizmente parece que acabou, galera. Não vão mais atacar a gente. Ó, mandei amizade aqui pro Anki. E aí, Anki? E tem um... Tirando um Sororrex ferido aqui, ó. O cara tá sangrando, velho. Tá bem machucado, pelo visto. E os Carnotauri estão lá sentadões, beleza. Vamos comer aqui a carcaça. E tem que ficar de olho mesmo assim, né? Daqui a pouco a gente vai embora. Porque só tem batalha frenética aqui. É verdade. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E acabou de cair um raio no meio dos Carnotauros. Shazam! Eu fiquei sem palavra agora, falando sério. Bom, enfim. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E principalmente, vai o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Os Carnotauros já foram embora. Tiraram o Sororrex aqui, pelo que parece, já se recuperou. O Anki tá de boa aqui, não foi embora. Tá aqui com nós ainda. E temos a carcaça, né? Do Seratim. Vou ficar por aqui, né? Obrigado a todos. Valeu, então. Tá tudo na descrição. Lembrando que a gente tem o Seja Membro e também a loja do canal. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui! E o Tirano Sororrex acabou de eliminar o Anki. Coitado, velho, que tava dormindo. Eita, nossa, que violência gratuita aqui, velho. Beleza, né? Finalizamos aqui com uma caçada de T-Rex e Anki. Olha só o que que tá acontecendo aqui, velho. Tiranossauro versus Giga. Do nada aqui. Vamos verificar essa batalha, né? Antes da gente finalizar completamente. Olha só, tô se mordendo. Parece que o Rex... É, faleceu. E morreu. Eu ia dizer que parecia que o Rex tava levando a piora e realmente tava mesmo. O Giga acabou de eliminar o Rex. Mas não é o mesmo Rex. O outro tá aqui ainda devorando a carcaça do Anki. E temos agora o filhotinho aqui, ó. Dessa vez é de Uta. Capaz, eu não sei identificar. Porque os dois nascem sem pelo, né? Tanto o Depyro quanto o de Uta. E faleceu um Giga aqui. Acredito eu que o Rex eliminou ele. Do lado da nossa carcaça. Beleza, né? Vamos devorar aqui, ó. E é isso aí. Valeu. Agora sim. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.